Oi, tudo bem com você? Hoje flores feitas com rolos de papel higiênico. São três modelos simples e lindos. Para a primeira flor, pinto o rolo com tinta PVA na cor Laca Ruby. Corto quatro tiras com um centímetro de largura. E mais quatro tiras com um centímetro de largura por dez centímetros de comprimento. E monto desta forma. E mais quatro tiras com um centímetro de largura. Para o miolo, uma tira com dois centímetros e meio de largura. E é só cortar desta maneira. E mais quatro tiras com um centímetro. Corto do rolo de papel higiênico três quadrados nas medidas de seis centímetros e meio, cinco centímetros e meio e quatro centímetros e meio. Corto cada quadrado desta forma. Pinto as bordas com tinta PVA na cor azul piscina. Corto do rolo de papel higiênico três quadrados nas medidas de seis centímetros e meio de papel higiênico três quadrados nas medidas de seis centímetros. Corto do rolo de papel higiênico três quadrados nas medidas de seis centímetros. E monto assim. Corto do rolo de papel higiênico três quadrados nas medidas de seis centímetros e meio de papel higiênico três quadrados nas medidas de seis centímetros. Corto do rolo de papel higiênico três quadrados nas medidas de seis centímetros e meio. Corto do rolo de papel higiênico três quadrados nas medidas de seis centímetro. Corto o rolo de papel higiênico ao meio Corto tiras com meio centímetro de largura E é só montar desta maneira Corto tiras com meio centímetro de largura Corto tiras com meio centímetro de largura Corto tiras com meio centímetro de largura Como miolo, pérolas Corto tiras com meio centímetro de largura E pronto! Não ficaram lindas? Espero que tenha gostado. Beijo grande e até o próximo!